Varanda, varanda. Caramba, eu ia morrer não, é? Atrás da caixa. Trem. Sniper, o cara em cima, eu me meter no bala, ele recuou. Trem, 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 trem. Eu subi, peguei. Trem, trem? Trem. Ae, fi, 4k. Eu meti a granada ali. Só foi boa, clica isso aí, alguém pra mim, por favor, que eu vou fazer uma divulgação no server. Do, do, a única jogada decente.